Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos costurar este short lindo para vocês verem como é que vai ficar. Lembra? Dá aquele gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você gostou deste e quer ver outros modelos, a gente tem uma playlist de short e calça que eu tenho certeza que você vai amar outros modelos que a gente tem lá. Temos desde o mais fácil até o mais complicado. Então, vem com a gente. Não esquece, eu vou deixar agora para você o corte e daqui a pouco a gente volta. Então, bora lá, Fabiano! Então, para fazer este short lindo, nessa cor maravilhosa, estou usando um linho misto de poliéster, que é diferente do linho misto que tem algodão na viscose, tá? Desculpa aí o barulho, porque cachorro barati e tal, mas vamos gastar 1,20 nessa configuração com 2 centímetros de barra aqui, tanto nos bolsos quanto no shortinho e aqui a faixa do coset que eu vou tirar duas vezes, tá? Tudo isso é 1,20. Então, vão lá comigo cortar e vamos fazer ele ficar lindo. Fora que o que sobrar vai virar... Vai virar pertingal e branilha. Vai virar perante do sol. 2,20, vai virar perante do sol. Tá? Vai virar perante do sol. Vai virar perante que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto